24 de setembro de 2020, e hoje é o aniversário do nosso amigo Álvaro. Parabéns, amigo. Parabéns. Vem nessa, viu Álvaro? Como é que é? Fala pra ele sobre esse avião aí. É um modelo Mustang da segunda guerra, americano. Mas você pode falar olhando pro celular também. Eu disse, é um modelo... Eu tô falando olhando pro celular, né? É um modelo Mustang americano Boeing da segunda guerra. Pois é, e você tá fazendo... Diga a ele, que é uma homenagem a ele. Não é nada. É o menor é você, viu Álvaro? Pelo seu aniversário, né? Então é isso aí, gente. O Matheus lembrou do dia que estivemos juntos lá no ICERI. Foi nessa época, mais ou menos, em 2018. E eles brincaram, criaram muitos aviões, o Antonove, não sei mais o que. Cada um no seu estilo, criando coisas incríveis lá, enquanto as mães e os pais, né? Que era eu, o Alessandro, e Graça e Mel. Mel Freire. Só de... Eu registrando. Os miguxos. E a turma só de plateia. Foi show! Os miguxos, show demais! É isso aí. Então parabéns, Álvaro. Tudo de bom, viu? Felicidades! Saudades daquela época. Tá bem, Matheus.